Mas gente, festa surpresa, minha Nossa Senhora Eu vinha tão tranquila, eu falei, não tem nada aqui, tá de boa, só nós quatro Falei, tá tão tranquilo, não tem ninguém, gente Olha que lindo, e vocês aqui, pô, obrigado, velho Oh, o pastor e a pastora, velho Que da hora, mano E tu, Rafinha? E Eterro e todo mundo, que massa Olha, a Tim mandou convidados pra mim, e presente, eu amo Menina, eu amo a Tim, eu amo Olha, gente, até bolinho, que gracinha, eu não sabia Oh, meu Deus, obrigada Tá eu e Rafa aqui tentando entender, queria tentar entender Eu não falei não, mas tá falando já cenoura, tem coelho pra comer cenoura aqui, rapaz Algum coelho? Não, deixa eu comer aqui, peraí, peraí Olha, cenoura é crua, velho Mano, eu queria saber qual é o significado disso, de cenoura no resto Por isso que esse restaurante é rico, assim É cenoura, é bonito É, melhor é comer buchada, né Mas rapaz Pé de bode, né, essas coisas, viu Desgrava Mocotó Eu vou ver se eu invento um suco de limão e sal pra ver se melhora pra nós Desgrava, viu, cenoura, velho Olha meu bolinho Eita noz Vem coleguinha Sedatinha é ter qualidade de vida Meu aniversário hoje, gente Ganhei vários balões Olha que legal Ai, gente Bota de balão Bota de balão, tem quantos? Tá levando pra quem, amor? Pra quem que você tá levando os balõezinhos? Bota de balão, né, filha Galera Galera Tato de balão aqui, ninguém tá enxergando nada aqui Olha que legal